A gente acompanha um pouco no Cruzeiro as críticas dos torcedores, cobrando não só você, mas também o grupo. Dá para dizer que você vir para o Internacional é um recomeço para a sua carreira? Eu digo que não, não sei. Eu acho que críticas, elas acontecem. Eu acho que pelo ponto que você tocou do Cruzeiro, pela questão do investimento que foi feito pelo clube, é normal as críticas, a cobrança. E eu acho que isso vai chegar aqui no Inter, que passou, passou, que é uma nova história e vamos construir ela na forma mais bonita possível.